Ouve só esta melodia, hoje é só festa Oh não Melo, 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 melodia Se essa pega está bem, vai lá, lá, lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Ok, ok Esta batida bate por fora, isto tudo está mesmo na moda Se tu quiseres, eu te convido, vem-te mexer sem te nervar Dá só, sente só, não dá pra cullar Então vem lá, que isto tudo vai bater, só de pensar, então vem lá Vem lá de lia, copa cabana Dabu, dabia, mia, mia, se vai lá Esta melodia, que só não fiesta Me vai bailar, vai cantar, lá, 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 lá E vamos, 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 todas vou Melo, 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 melodia Se essa pega está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora E todo mundo comigo fazão assim Quero ver todo o mundo listo para ser hecho Se tu não queres parar, então seja só assim Conta-se nesta melodia 1, 2, 3, 4 Melo, 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 melodia Se essa pega está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Feel the magic in me, yeah inge-se involves a magic Allez, 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 feel the magic in the air Levez as mãos en l'air Allez, 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 feel the magic in the air Magic System, Revoile, Shonky Yeah, 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 feel the magic in the air Allez, allez, feel the magic in the air Allez, allez, feel the magic in the air Comme d'habitude dans les Calais Comme toujours ça va aller On te met l'engrace à gogo Tous ensemble on fait le show On t'invite à la magia, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis, viens faire la folie On t'invite à la magia, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis On t'invite à la magia, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis On t'invite à la magia, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis, viens faire la folie On t'invite à la magia, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis On t'invite à la magia, il n'y a pas de raccourci, oublie tes soucis Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos